Caxixi 2023, estamos aqui com Guilherme Martínez Guilherme Martínez, com esse sotaque espanhol O Portunhol Ele está lançando um livro Lançou especialmente aqui no Caxixi 2023 A Namoradeira de Nazaré das Farinhas, olha só Por que a namoradeira de Nazaré das Farinhas? É homenagem à cidade? É tanto a homenagem à cidade como a homenagem a uma senhora Que está com 87 anos E ela me contou histórias pitorescas da região E eu me interessei pela história Então quando eu vim aqui há 6 anos atrás, 7 anos atrás Eu já coletei com ela, fiz uma prosa muito bacana com ela E acabei por fazer a história E essa história veio acalhar basicamente Que ela é sogra do meu irmão Que mora em Lauro de Freitas Mas o mais interessante é que a história é pitoresca E as personagens ainda são lendas vivas É o mais interessante daqui de Nazaré Vem chegando aqui o líder político Isaac Filho Ex-prefeito de Nazaré Isaac, já viu esse livro? A Namoradeira de Nazaré das Farinhas Ele fez em homenagem a Nazaré das Farinhas Ele que mora na divisa com a Bolívia Tem um sotaque até espanhol Portuñol Não, eu sou bilíngue Sou professor de línguas Basicamente língua portuguesa e língua espanhola Falo fluentemente o espanhol Então eu, meu irmão também moro aqui na Bahia, né? E por causa dele eu estou aqui na festa de Caxigir Que eu acho muito bonito Eu queria conhecer essa feira Eu não conhecia Porque quando eu vim Eu não cheguei até aqui E depois chegou a pandemia E eu não voltei pra cá Então agora vim aqui Exatamente Viajei 2.800 quilômetros Pra chegar aqui Pra poder lançar o livro Coincidentemente apareceu aqui O ex-prefeito de Nazaré Um dos maiores promoter De Caxigir da história de Nazaré Juntamente com a sua esposa Que é a atual prefeita de Nazaré Isaac Filho Pois é, é um prazer Isso emociona Eu digo sempre Que a feira dos Caxixis Que Maragos de Pinho Que é onde faz O arte do barro É em outro município Mas Nazaré É o showroom de Maragos de Pinho É da feira dos Caxixis Que os Caxixis Vão pro mundo Você na Bolívia Vem pra cá Vem a feira dos Caxixis Então Ela é de uma importância histórica Cultural Fundamental Pra cidade de Nazaré E eu fico feliz Quando vejo você A namoradeira de Nazaré das Farinhas Fazer um trabalho Nesse sentido Isso aqui Você está levando Pra lá A divulgação Da feira dos Caxixis A divulgação Do maior centro ceramista Da América Latina E que pra mim É do mundo Só se na China tiver Porque em Portugal Hoje é muito pouco Os oleiros Como é chamado E aqui não Aqui tem quase 4 mil pessoas Vivendo Só da arte do barro Que é um lugar Que você não conhece Vai conhecer É a 15 minutos daqui Onde é fabricado Todas essas louças Então assim Parabéns Eu vou querer Não sei se está sendo Está à venda Vou querer comprar Com exemplar Pra ler E muito Um entusiasmo A ver o seu trabalho Olha Um dos Foi um prazer te conhecer Prefeito Eu queria conhecer tua esposa Com o maior prazer Conhecer tua esposa Eu também sou um cara Muito político Ajudo muitos políticos A crescerem Essa obra aqui Eu trouxe ela Pra estar dentro De sala de aula Eu trouxe com este objetivo Porque eu sou professor E eu sou professor De língua De literatura Então pra mim Seria um prazer Que este material Estivesse na sala de aula Na gestão dela Foi esse meu objetivo Porque lá em Cuiabá Onde eu estou morando Atualmente Eu introduzi Mais de 60 livros Na moradeira De Nazaré das Farinhas Já na mão de Isaac Isaac, muito obrigado Pela entrevista O universo agora conspirou Para esse encontro Muito obrigado Caxi 2023 Muniz FM